Olá, crianças! Hoje é domingo, vocês... O que eles fazem? Eles lavam louça no domingo, né? Que é isso pra isso que serve. Titio passou aqui... Nossa, isso é muito, muito errado. A gente vai falar de poesia hoje. Poesia brasileira contemporânea. E eu vou ler poesia brasileira contemporânea enquanto eu apresento alguns... Uma lista de seis autores. Pode autores, autorás, poetas em geral. É isso. O livro de hoje é Poesia Brasileira Contemporânea. E eu fiz... É uma lista. Porque fazia tempo que a gente... Que eu não fazia lista. E eu ia fazer uma continuação. Então fica aqui uma promessa. Eu ia fazer uma continuação daquela lista de teoria literária que a gente fez e deu certo. Muita gente gostou, aparentemente. Mas eu não fiz. Porque eu teria que me preparar mais para aquilo. E aí eu achei melhor não fazer daquela. E resolvi fazer algo muito periclitante para a minha personalidade e vida. Para toda a minha existência. Que era falar de poesia brasileira contemporânea. E o que eu fiz foi selecionar... Dada a orientação do nosso chefe Yuri, de que precisaria ser uma lista com seis, e não cinco, nem sete, nem quatro. Entenderam? Com seis poetas brasileiros contemporâneos. E eu escolhi três homens e três mulheres. Ok? Porque me pareceu que... Porque eu quis. A lista é minha, se você não gostou. O primeiro é... Talvez um dos que eu mais... Sim, são todas as preferências minhas. Eu não tenho nenhuma obrigação aqui de cumprir. Então, se alguém fala assim, faltou ou não sei o quê... Não faltou. Entendeu? Faltou na sua cabeça. Na minha, não faltou. E eu não tenho obrigação de cumprir com nada aqui. Então, é assim... Vamos deixar bem claro. Isso aqui não tem nada de crítico. Não tem nada de antológico. É só a minha vontade de falar aqui sobre esses que eu gosto. Ok? Então, vamos lá. O primeiro é Edmilson, de Almeida Pereira. Tá bem? Aqui eu tenho a Poesia Mais, Antologia, de 1985 a 2019, que saiu pela editora 34. Que é, como vocês podem ter previsto ali no que eu li rapidamente, uma antologia da produção do Edmilson de Almeida Pereira, que é um poeta de Juiz de Fora, professor lá em Juiz de Fora, e que me agrada muito por várias, 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 várias razões. Me parece que é... Eu tenho outros... E o Edmilson tem outras produções, escreveu inclusive romance e tal, mas o que se destaca na poesia do Edmilson, me parece, é a capacidade de entrecruzar elementos poéticos, elementos textuais, elementos literários, de uma maneira bastante peculiar, quer dizer, ele tem uma voz. E isso, em poesia, é algo bastante marcante, assim. Você lê e percebe isso, claramente já é algo fantástico. Mas mais do que isso, o Edmilson tem uma recuperação de elementos populares, africanos, afrodescendentes, quer dizer, da afrodescendência no Brasil, mas também tem uma característica que é uma poesia capaz de trazer uma carga de narrativa ainda dentro de si. E, portanto, uma poesia que tem traços de lirismo, para soar bastante piegas no que eu estou falando, desculpe, Edmilson, mas tem traços líricos que me parecem muito interessantes, e, ao mesmo tempo, traços de uma narrativa mais prosaica, quer dizer, de um elemento mais prosa. E esses elementos, eles não é como se você fosse encontrar só, por exemplo, um poema em prosa, ou um poema completamente líquido. Eles constituem a tessitura, a malha do poema. E isso me interessa bastante. Eu acho que é uma qualidade muito única desse poeta. Eu vou ler aqui, Opus. O coração navega. De amores esperados nenhum ancorou. O campo parece outro. De quando? Mas, eis que a perda gera seu reparo. O amor atravessa a noite. Encarcerado na grimpa. O coração campeia. Oceano. E aí, só para manter... Cadê o outro que eu tinha encontrado? Eu tenho que erguer, segundo orienta-me, o doce e belo Murilo. Tudo poético, então a gente pode falar coisas... Não esconde, Murilo, pô. O espírito de época. Tem o corpo por princípio. Não se anula entre a faca e o golpe. Tem pressa em saber que sapatos atiçam os lerdos. Não quer a fração, mas o nocaute. Não segue a ala dos leões. O espírito de época nasce morto. Quando baixa, não lhe importam o senhor, a missão, a língua. Não o compadece o anjo da ruína. Em sua bagagem, os órfãos inventam outra maternidade. Vive-se a hérnia do espírito de época. Linda essa frase. O poema e a mão que o escreve seriam a sua casa se abdicassem. O espírito de época não tem classe. Velam por ele viúvas sem viúvos. Quando baixa, não lhe falta o humor para recusar o próprio sopro. Então, esse daqui é um dos que eu gosto mais. Quando baixa, quer dizer, um espírito que baixa. É um elemento de uma religião de raiz africana. e com esse grande conceito, o espírito de época, que é um conceito filosófico, cultural, sociológico. O zeitgeist. Então, muito interessante. Poeta muito interessante. Mas agora a gente vai para o próximo. E a próxima é a Simone Brantes. Quase todas as noites. Que foi pela editora Sete Letras. A editora Sete Letras, que vocês devem já saber. Eu trabalho com eles. Faço coisas por lá. Ganhou o primeiro lugar de poesia do Jabutim 2017, esse livro. E a Sete Letras é conhecida por publicar muita poesia. Poesia boa e tudo mais. A Simone Brantes nasceu em Nova Friburgo e vive no Rio de Janeiro. publicou outros livros de poesia e tudo mais. Traduções. E agora eu fico em dúvida se a Simone Brantes é também professora tradutora do alemão. Eu tinha essa impressão, mas não está constando aqui. E aí eu não fiz a minha pesquisa. Então, me desculpe, Simone. Você pode ficar muito bravo comigo por essa falha. De toda forma, eu acho esse livro uma preciosidade na poesia brasileira contemporânea. Ok? Então, eu já fiz aqui. Então, você não fica tão bravo comigo assim. Vou ler dois poemas da Simone Brantes. O que eu gosto? É sempre bom falar. Eu tenho que irguer, né? Eu tenho que... O que eu gosto na Simone Brantes? Tem um elemento aqui que me parece, e aqui eu posso estar completamente equivocado, mas me parece um olhar preciso para encontrar aquele traço, aquele filigrão, aquela fagulha do que eu vou chamar aqui de um despertar do ser. Extremamente filosófico, eu sei. Mas é o virar-se para algo e, no meio da condução da linguagem, de repente aparece um sentido. Um sentido, por óbvio, que a gente não via. Há dois poetas nessa lista, e a Simone Brantes é a primeira a apresentar esse traço, que carregam para mim um caráter quase, ou mais ou menos ontológico, assim. Quer dizer, a linguagem não constitui apenas linguagem, a linguagem constitui um evento, uma experiência, um acontecimento, e esse evento, essa experiência, esse acontecimento, encerra ali algo da ordem do ser, daquilo que é. Então me parece bastante único, não é por menos que ganhou, enfim, o Prêmio Jabuti, mas também pode ser que não. Vamos lá, vou ler dois poemas. Meus mortos não estão encarapitados no alto das árvores, não são eles que balançam os galhos quando eu passo nos dias de calmaria, não estão debaixo da terra nem voam pálidos, sobre a minha cabeça debaixo do céu azul, aparecem nos sonhos e desaparecem quando são cinco ou seis da manhã, meus mortos são covardes, não têm coragem de viver. E agora vamos lá, para o final. Desfile anual dos ciclistas Nus. O título. Excelente título. Deve ter dois lados desse negócio, por um lado, um certo frissom, pelo contato direto do corpo, com o ar, e particularmente dela com a superfície, a fricção para lá e para cá, variando de acordo com o movimento do corpo ao pedalar, as interferências da superfície da pista, buracos, desníveis, obstáculos a serem desviados, sobre a superfície dela. O outro, de um certo incômodo, eu pensei, deve doer um pouco, arder um pouco, mas talvez, como nos casos ou usos mais ortodoxos, esses dois lados possam até combinar. Quem sabe um dia eu esteja tão à vontade com o meu corpo que não possa fazer o mesmo. Então, eu acho, assim, há um quê do que pareceria uma cotidianidade, ou seja, um elemento mais ali brincalhão, o que quer que seja, mas que revela algo bastante interessante, a existência de um ciclista nu, e por que não eu? Um dia, talvez. Muito legal, acho que é importante, sei lá, o pessoal aí, vocês leiam, é obrigação de vocês. Eu tenho que olhar mais para a câmera. Atrás da câmera, vocês não sabem, exatamente atrás dessa câmera, reto, está o rosto do Murilo. Ele poderia ficar um pouquinho mais para o lado para eu enxergar ele? Poderia, mas ele me priva dessa beleza, porque ele enxerga a telinha de qualquer forma, entende? Está bem, Murilo, eu não vou olhar mais para a câmera. Você está olhando para a câmera do outro lado? Então, a gente está se olhando. Vamos lá. O outro, veja só, foi eu que escrevia contra a capa, o outro é o meu grandessíssimo amigo, Rodrigo Tadeu Gonçalves, e eu já falei isso um milhão de vezes, talvez não aqui no canal, mas falo sempre, o Rodrigo Tadeu Gonçalves é quem eu gostaria de ser em termos de tradução, escrita como professor e tudo mais. Eu tenho uma imensa admiração por ele, acho um poeta a ser descoberto, dos poetas de Curitiba, tem um aí que a gente vai falar que já é bem descoberto. Mas o Rodrigo é de fato alguém que me parece que produz uma poesia, essa também próxima de uma ontologia, eu sempre falo isso para ele, muito, muito forte. Ele traduziu, é professor aqui de letras clássicas na Universidade Federal do Paraná, ele traduziu o Lucrécio, que saiu pela Autêntica, em Exâmetros Datílicos, traduziu várias outras coisas, tem um monte de tradução aí saindo no futuro, que eu não posso contar, porque é segredo, e eu sei, e vocês não. E ele, enfim, é um cara assim, é impressionante, os livros dele que parecem simples, parecem uma coisa assim, mas tem ali uma de novo, um olhar que captura, talvez no caso do Rodrigo, até não seja só o olhar, seja a dinâmica, o devir da captura, que faz mostrar esse ser que eu mencionei. Eu mostrei o livro? Não mostrei? Canto Enforcado em Vento, saiu pela Cotter, editorial, e Um Mergulho Ancestral, saiu para Arte Letra, ok? Vamos lá, eu vou ler um de cada. Eu sou a montanha, não me chame solidez, que de cacos, quando pensa que me ilude, sob a escarpa, nesse eterno ser montanha, vejo, o que pensa conquistar, por imóvel, frágil rocha, dorme no leito da terra, sento-me ao lado, vejo respirar, feita de infinitos cacos, breve ato de existência, sou montanha, caco, o que credo me esticar, te observa, em imóvel, em círculo, segue em montanha. Ok, vamos para o próximo, do Mergulho Ancestral, esse daqui, vamos lá, Mergulho Ancestral, no que resta do ar, no que sobrou, mergulho em sonho, silêncio. Lá embaixo, uma casa, em que eu sigo existindo, mas aqui, eu tento ver no floco, branco, insistente, seu propósito útil. Eu vou ler só essa parte, e vocês ficam com vontade. Compre, eu acho, acho, de fato, o Rodrigo, assim, impressionante. Essa imagem, eu sou, essa coisa, só esse mergulho, e lá, o floco, a casa, ali, tem outra coisa acontecendo. a seguinte, que é a terceira, quarta, pessoa, aqui está, então, a Ana Martins Marques, o livro das semelhanças, esse livro é famoso, a Ana Martins Marques é famosa, é conhecida, poeta, aqui no Brasil, acho que ganhou coisa daqui, não foi? me interessa na poesia da Ana Martins Marques, há um certo, o que talvez na tradição britânica, se diria um wit, certo? uma sagacidade, um jogo, um genesequó, há alguma coisa dessa ordem, pelo menos na minha leitura, assim, há uma, eu vi gente falando de um lirismo, e tudo mais, eu reconheço em alguns pontos, sim, mas, mas, sobretudo, o que me interessava, era, era esse traço de sagacidade, um traço que, vejam, é, há tradições da literatura, da poesia, essa que eu mencionei, britânica, mas também a alemã, a espanhola, certas linhas da italiana, e não por menos, da portuguesa e brasileira, que utiliza, desse elemento da sagacidade, não, veja, é um jogo, um joguete, uma jocosidade, às vezes, uma, um balanço ali, que produz, que faz você, também, despertar, para algo, que é um pouco, que a poesia faz, com a gente, não é, na leitura, você, de repente, é tomado, por aquilo, que não era antecipado, quer dizer, a capacidade, de, de surpreender, que há, na poesia, e que por vezes, há na piada, por exemplo, no xiste, é aquilo, que faz você, opa, pera, alguma coisa aconteceu aqui, e, e, redevolve, quer dizer, que, reconduz, a linguagem, que, reconduz, a, 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 a determinados elementos estéticos, mas, também, a determinados, a, elementos, da existência, quer dizer, da sua própria existência, de repente, você se vê, vendo a poesia, você se vê pensando, sentindo, a poesia, e, me parece que isso acontece, com, a, esses poemas, da Ana Martins Marx, sobretudo, a, por esse viés, a, do, do, de uma, de uma certa, de uma brincadeira, vou ler aqui, o poema tradução, para vocês, este poema, em outra língua, seria outro poema, um relógio atrasado, que marca a hora certa, de algum outro lugar, uma criança, que inventa, uma língua só para falar, com outra criança, uma casa de montanha, reconstruída sobre a praia, corroída, pouco a pouco, pela presença do mar, o importante, é que, num determinado ponto, os poemas, fiquem emparelhados, como em certos problemas, de física, de velhos livros escolares, então, veja, é, tem, tem, toda, toda uma, 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 uma brincadeira, que, com o fato de ser uma tradução, de não ser uma tradução, esse poema em outra língua, e todas as comparações, as analogias que ela vai fazendo, as imagens que, que são evocadas para produzir essas analogias, e que, portanto, se tornam a própria, o próprio poema, essas imagens, há algo bastante interessante, que, portanto, é a razão que me levou a escolher, essa, poeta, o próximo, é, também, de Curitiba, ah, vocês escolheram só de Curitiba, o problema é meu, tá, eu tenho que morar aqui, então, ah, eu escolhi sim, e, e, e pronto, Potlatch, do, Guilherme Gontijo Flores, saiu pela Todavia, eu, eu acho que eu esqueci de falar, mas aqui saiu pela, companhia, ah, então, saiu pela Todavia, ah, o Guilherme Gontijo Flores, ah, também, então, um abraço ao Guilherme, também é amigo nosso, ah, o Guilherme é também professor na UFPR, na Federal do Paraná, ah, de Letras Clássicas, é também tradutor, premiado, ganhou prêmios aí, com tradução, tudo mais, ah, de, de várias línguas, enfim, já deu entrevista aqui pro canal, é, 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 produz muito, o Guilherme escreve e produz bastante poesia, tem vários, vários livros, ah, o Potlatch é o último dele, na verdade, tem um outro aí que já tá pronto, mas vocês não vão saber disso agora, é, coisas que me interessam na poesia do, do Guilherme, ah, trabalho com o ritmo, e com, e com, com uma noção, ah, de, eu vou chamar aqui de vocalização, ah, do, 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 do traço, da voz, mas seria o traço performático, que é trazido pra dentro da escrita, um elemento, da, disso que eu falei de voz, quer dizer, do ritmo, da canção, ah, pensar a poesia como algo sempre performático, portanto, falado, lido, mas também como algo, ah, que remete a, quer dizer, que remete a, 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 aparecem muitas vezes, e ele domina isso, ah, de uma maneira muito clara, muito evidente, assim, então, ah, e além disso, também, ah, um, um, uma tentativa, ah, me parece, aí de novo, assim, pois o Guilherme, pode, pode, ele pode me dar esse porro pessoal, assim, então, ah, mas o, me parece, a, a tentativa, de sempre avançar, pra uma certa profundidade, é como, é, é, agora me vê essa imagem, é quase como um andar a esmo, um andar um pouco bêbado, tal, e de repente saca alguma coisa, e pula de cabeça, ah, tenta, tenta alcançar aquilo que, que tava ali, que se sugeriu à frente ali, ah, e, e isso feito com um controle, ah, vamos dizer assim, ah, de forma que, que me parece único, assim, que é uma coisa esquecida, né, então, esses caras, o Guilherme, o Rodrigo, outros, outros, poetas aí, do Brasil, ah, que são, o pessoal das clássicas, é interessante, assim, é muito legal isso, porque o pessoal das clássicas, não é, trabalhando lá com coisas extremamente formal, tudo lá, traduzindo elas, dando aula, da, 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 literatura, da literatura mundial, e, ao mesmo tempo, eles, se esforçando, no, na produção de poesia contemporânea, e, não raro, às vezes, você vê que, esse, claro, eles não vão ficar escrevendo aqui, sonetos, ou versos alexandrins, mas eles, ah, tem um cuidado, que muitas vezes, o pessoal esquece, assim, de, de, de olhar para um certo, ah, se não fazer um decassilo, mandou decassilo, o que quer que seja, mas fazer, ah, uma certa métrica, que, que possa produzir algo, então vamos lá, eu vou ler um poema aqui, ah, do Potlach, inverta-se o olhar na árvore, inverta-se o olhar na árvore, destronque-se do cérebro, a ser na ponta, ela está certa, se esperta-se, oferta-se ávida, a ver-se árida a quem atravessa, meça-se a folha por quem olha, demorado do lado de fora, o ar é sua área, sua arena fotossintética, sua ética, é o que, é que devore o ar inverso, o ar reverso no carbono, o ar áfono, o diáfono, correndo o seiva adentro, é um armarinho de modos, nesse caminho todas se moldam, rumo ao galho, ao ramalho, que fazem como face da árvore, uma rama a outra ama, a cada encontro do feixe face-tronco, e no estanque aparente encontram a terra, e se aterram na espreita da água inversa, céu acima, seiva ao cimo, deixa que o olho se molhe, a correr a farta, seja pupilo da pupila, a água correlata, vocês percebem a sonoridade, o trabalho com a sonoridade, é bastante claro, e me parece, as imagens, são convolutas, elas vão se produzindo, elas vão se misturando, elas vão se, como eu falei, se sugerindo, e de repente algo sugere, e ali, e ali onde está, a última pessoa eleita, é Alice Santana, ok, está aqui, está aqui, da finada, Cossack Naif, com esse título muito legal, Rabo de Baleia, não é? Rabo de Baleia, é um livrinho curtinho, naquela coleção que era, a poesia contemporânea brasileira, que era a coordenação da Eloisa, Jan, ou Jan, a depender da, a inclinação de vocês, que era uma grande tradutora, enfim, faleceu, há pouco tempo, não é? E, é um livro, o que me interessou, nesse livro em especial, eu não conheço, é que, havia também aqui, alguma, alguma coisa, da ordem do, desse Witt, que eu havia mencionado, antes, na Martins Marx, é, havia aqui, uma sagacidade, e a, a capacidade da, da piscadela, assim, de, sabe, eu estou fazendo um troço, que você está vendo, está vendo a referência aqui, está percebendo o que eu estou fazendo, só que não de uma forma piegas, quer dizer, de uma forma básica, de uma forma, a chula, porque, às vezes, encontramos referências por aí, que são tão batidas, tão simplórias, tão pedestres, que elas revelam o contrário, quer dizer, revelam a incapacidade, ou a limitação, intelectual, daquele, daquele, ou daquela, que as formula, não, não me pareceu isso, esse o caso aqui, me pareceu, haver, esse, esse, pulo do gato na hora certa, e a utilização dessas referências mais ou menos elevadas, digamos assim, mais pops, ou mais intelectuais, ou mais pops, a depender do caso, o que eu elegi aqui para ler para vocês, é retrato de Ingeborg, ok, que são quatro partes, então eu vou ler, primeira parte, mas esqueceu as calças, o micro vestido que deixa, as coxas quase inteiras nuas, a sueca entra na sala, mal o professor abre a pasta, tira os óculos escuros e o iPod, bonjour, ela diz, aquele sorriso às nove e três, por pouco não perde a chamada, senta ao lado do americano, que afasta a cadeira, atento às pernas, o professor retribui o sorriso, e começa mais um dia, a chamada em ordem alfabética, pelo sobrenome, não acerta nunca o nome da chinesa, que virou Clara para simplificar, ele diz algo incompreensível, e levanta a cabeça esperando a aprovação, no que a chinesa corrige, pode me chamar de Clara, dois, acabado o ritual, entra o mexicano, sempre atrasado com sua garrafa térmica azul marinho, abre a porta, desculpe o atraso, se eu chegasse essa hora, na cidade do México, o professor nem por nada me deixaria entrar, me reprovaria em três atrasos, na cidade do México, nunca mais poderia me matricular, em aula alguma, entrar em estabelecimento algum, ter futuro, na cidade do México, três, o professor responde que não tem problema, é só não chegar, atrasado amanhã, todo mundo sabe que vai chegar, mas por que diabos você chega tarde todos os dias, o menino não se envergonha por nada, ou já afundada na cadeira, diz que está testando todas as maneiras de transporte possíveis, para chegar à faculdade da cidade universitária, o professor explica, basta pegar o RER linha B, parar em Châtelet, em seguida trocar para a linha 4, não tem erro, em 20 minutos você chega, quatro, o mexicano parece muito agradecido, sorri como um japonês, diz que vai tentar isso amanhã, sem falta, chega antes das nove, é isso, então, seis poetas, contemporâneos, contemporâneas, brasileiros, brasileiras, três de cada, fica a indicação, poesia é algo que, o pessoal não fala tanto, a gente também acaba, não fazendo resenha exatamente, de poesia, eu me abstei de falar, mas vou tentar de vez em quando, trazer coisas aí, enfim, comentem aí nos comentários, deem dinheiro onde vocês tem que dar dinheiro, se inscrevam no canal, essas coisas todas, e, eu estava brincando, comentem aí, quem vocês acham que pode ser, de poeta brasileiro contemporâneo, que a gente pode dar uma olhada aí, os bons, os bons, os bons, não vem de sacanagem aí, não vem coisa afetiva, assim, ah, eu gosto, não, eu quero objetividade, caráter técnico, é, tá bom? E aí E aí Transcrição e Legendas por Query